Olha, tem ali a casa em Edu. Podia aqui um casarão, onde está este perrano todo, a casa lá ao fundo. Nem é ao fundo vazio, olha que vazio, punha a casa mesmo no meio. Era, ficava fixe. Não era, fechava tudo à volta. Mudava-se tudo. E punha o rancho a dançar à volta da casa. Serás o primeiro a dançar. E vira que virão! Tem que gravar mais de um minuto, porque quando é menos de um minuto não dá muito dinheiro. Já está chegando a um minuto. Mas assim fica fixe. Apenha mesmo em tudo. Apenas. 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 Apenas.